Abertura É de Alisson Farias Pelo meio, vem Alisson Farias, seu goleiro, foi pintado, que golaço Gol É de Alisson Farias Vem trabalhando, Alisson Farias, Chiquinho, grande bola, invadiu a área, pintou, gol 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 Devolve pro Alisson, protege do Matheus Anderson, faz um bom giro, trabalhou com o Ian Sassi, devolveu pro Alisson na grande área, vai cruzar Bola do Alisson, vai pra área, o toque Aí vem Alisson Farias, boa jogada individual Alisson Farias, pra cima dele, a marcação ali do Macione Ainda o Alisson, belíssima jogada, sai do primeiro, do segundo, do terceiro Boa, boa, na frente vem o chute Olha o chute de longe Olha o chute de longe Passa o Alisson Farias Passa o Alisson Farias no bico da área, bateu direto Vai tentar o lançamento por elevação Deu de presente pro Alisson Farias Ele tabelou com o Alisson Farias, que levou a melhor do lance Chega desmanchando ali atrás, afastando o Alisson Farias Música Fez a abertura, chega tem o Curitiba O Alisson Farias, o cruzamento, uma entrada da área Olha o Sandrião Boa bola aqui na esquerda, acima do time do Coxa Alisson Farias Alisson Farias Alisson Farias, Bruno Moraes, na combinação, partiu lá pela ponta Cobertura do Maguinho, Alisson Farias, vai pra cima do Giovani Levou na área Ele levou na área, pé esquerdo, cruzamento, é pro Pablo, de cabeça Chegou pra dominar O Alisson Farias Este colar na ponta pro Alisson Farias Abre luta com o Diego Renan Passou, ganhou, linha de fundo, cruzamento pra área Música Alisson Farias Alisson Farias Alisson Farias Alisson Farias Alisson Farias Alisson Farias Rebote do Alisson Farias. Tenta a pinta, puxou, levou para a área, abriu com o William Matheus. Foi desarmado pelo Alisson Farias. Alisson Farias. Pé direito, partiu, bateu e é gol. Itaqui, posicionado, bate para dentro, gol, olha ali, gol. Alisson Farias levantou na grande área, por cima do toque, gol. Aí uma vez o rebote ficou com o Alisson. Conseguiu espaço, levantou de primeira, golaço. Gol. Rebote ficando com o Alisson Farias. Dominou, fez boa finta, passou pelo Xuxa, entregou para o Valdemir, perna esquerda, golaço. E agora o Alisson Farias, boa jogada, encara a marcação, fez o passe, tem liberdade, olha o Brasil chegando com o perigo. Rebote ficando com o Alisson Farias. O Alisson Farias. O Alisson Farias, cruzamento, a chance. É contra-ataque, três contra três Alisson Farias prendeu Calisson passou, bola pra ele, dominou Alisson Farias, linda finta Aproximação do Alisson Farias, girou Bico da grande área, no drible, no meio de três Olha o contra-golpe A velocidade do Anderson Farias Trava a jogada, abre bola pro Carlisson Bola recuperada de bicicleta Deu a vantagem, Alisson Farias mandou cruzado Olha o toque de bola de fora, Alisson Farias Bota na frente, Alisson Farias, boa condição Bateu, olha o rebote Bota na frente, Alisson Farias 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 Bota na frente, Alisson Farias